Oi Stan, nossa, você tá demorando demais, cara Eu já fui e voltei três vezes já Desde que você tá aí Ah, você com essa botinha aí, o deus gostou de você Ele não gostou de mim, mas eu acho que você não merecia não Você merecia perder uns que liga ainda Olha isso, eu consigo voltar lá e vir aqui de novo Ó, e você nem chegou ainda Cheguei, tá bom? Cheguei do mesmo que você, tá bom? Agora, mas depois da quarta vez, né? E também se não chegasse, ia ser, né? O deus da lerdice, né? Ó, eu gostaria desse deus da lerdice Eu poderia ser preguiçoso, ficar o dia todo sem fazer nada Em vez de ficar ajudando as pessoas aí, né? Ah, mas você já é o deus da ajuda, já Então só me ajuda só, entendeu? Tá bom, até o tempo, vou te ajudar Então, olha só Como é que a gente vai fazer esse tal de portal Pra entrar nesse Nether aí? Bom, tem alguns séculos que tem um portal Que ele fica por aqui, se eu não me engano Se não me engano, nessas bandas, nessas montanhas pra cá Então, eu já ouvi falar desse portal Só que, sei lá, eu não sei se é verdade ou não Porque dizem que é, né? Mas, sei lá, vou acreditar em tudo que o pessoal fala De acordo com o meu chefe, Gui Muito bonito, eu acho que exige sim Você acha ele bonito? Não, eu não acho ele bonito Mas eu fiz um contrato, entendeu? Ele é cheio de contrato Mas eu aprendi os contratos com ele, entendeu? Por isso que eu tenho que fazer o contrato da cenoura Ah, então tá bom, então Como é que é o contrato dele? É Eu ganho comida, um monte de coisa, entendeu? Ah Calma, 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 calma Você ganha, você não ganha dinheiro nada disso Você ganha só comida? Não, é tipo assim Eu moro junto com ele, entendeu? Ele é meu chefe Ele paga minhas continhas É como se eu fosse o filho dele, entendeu? Ah, entendi Ô, está difícil aí, amigo? Está difícil, né? Você é um deus Se eu não sou o mistério humano Ainda quero virar um deus Sabia? Você podia me ensinar a ser um deus, né? Hum, eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Só que Eu vou te ensinar Se você me ajudar a Voltar a ser um deus Entendeu? Tá bom Ah, você é um deus Não vai ser muito difícil, não Sim Vai ser rapidão Sim, sim Espera aí, estou chegando Então, é porque Meio que eu perdi todas as minhas coisas Achou? Eu acho que sim É um portal meio Preto assim Com umas pedras em volta E é meio velho Ele me dá medo Ele é meio roxo, sei lá É, é um negócio roxo mesmo Eu achei que era gelatina de uva Mas não é não Eu acho que não é, pelo menos Mas se é comida não, hein? Meu Deus do céu Eu já estava pensando em gelatina Eu estou, eu estou com fome Ah, você não tem fome? Eu só tenho esses ovos aqui, ó Olha aí o meu ovo que eu tenho para comer aqui Esse ovo aqui Cozido aqui Que nem está tão cozido também Está meio cru também Caramba, a gente está alto A gente está nas nuvens já Sim, olha só isso Cadê? Eu quero lamber a nuvem Vem Bom A nuvem não é de algodão, amigo Calma aí Mas você não quis fazer isso Ah, eu também Imagina se a nuvem fosse de algodão Que bonito que ia ser Isso é muito bom Ia ser realmente Legal demais Pô Sabe quando você tenta morar nas nuvens? Então eu ia ser literalmente o cara Que ia morar nas nuvens Meu Deus do céu O Insta, você é muito lerno Você está aí atrás ainda Você tem que entender que você é um deus que tem uma botinha roubada Uma botinha que você ganha de um mala De um mala É, o Poseidon realmente é muito mala Ele era velho E ele falou que tem 14 anos para nós Ela é mó mentiroso 14 séculos, né? Só se for Ai, meu Deus do céu Verdade Ai, chegou Esse daqui Realmente O Insta, você tem certeza que você quer entrar nesse portal? Eu tenho certeza Mas eu preciso estar protegido Ah, muito melhor Você tem certeza que é aqui mesmo, né? Se não tiver certeza, a gente volta Não tem problema não Não sei se é só voltar não Mas tudo bem Insta, vamos entrar nesse portal Então, calma aí Insta, eu não estou enxergando nada Está tudo roxo na minha cara Eu também estou enxergando nada Estou cego Tem um monte de gelatina na minha cara Não Eu acho que não é gelatina não Ai, meu Deus do céu Ai, eu estou pegando fogo Ai, eu estou pegando fogo Ai, meu Deus Ai, ai Apaga Ai, pronto Apagou Eu acho que aqui parece ser o reino de Hades Não parece ser o Um lugar para a gente pegar O que é para a gente coletar? Para a gente ir para o Aether Você sabe? Eu acho que a gente vai precisar de, sei lá De alguma coisa para pegar os blocos do Aether Mas é bem difícil Que eu lembro É isso daqui, não é? Mas acho que a gente precisa de bastante Sim Calma É Glowstone É Glowstone? Sim, sim, sim Vamos pegar um pouco dessa daqui? Oi, Stan Eu estou vendo uma coisa ali na frente Eu também estou vendo Você está vendo lá Tipo, uma construção Olha lá Eu não vou entrar lá Boa sorte Ó, o meu prazo de te ajudar é até aqui Porque o Gui falou assim Se for em caso de morte Eu tenho que sair embora Por causa que Ele disse que não pode perder Eu estou indo Tchau Boa sorte na sua viagem Mas você sabe que o Gui está em perigo, né? A gente vai ter que pôr a Aether Ah, é verdade Eu também queria com esse gordinho Então Infelizmente o seu amigo, né? Que é meu amigo também Mais ou menos, né? Então Ele está em perigo Então a gente precisa ajudar ele Mas para aí Mas por que? Ah, é verdade Eu não entendo O meu chefe tinha falado mal de você Eu não sei por que eu estou te ajudando Mas não tem escolha, né? Fazer o quê? Eu só tenho escolha Porque ele vai Ele está me ajudando E eu vou ajudar ele, né? Né? É isso Entendeu E ali eu estou achando que É o lugar de Aether Só que, sei lá Eu ouvi falar que ele estava viajando Só que Olha só, olha só Não bate nesses porcos Esses porcos aí Eles só não traem suelho Não, não, ela, né? Nossa, eles são horríveis Olha a cara deles Sim Ele é mais fico E você, ele é esquerdo Vai, vamos Não falo mais nada para você Calma, tem uns Tem uns bichos estranhos ali Não, não estou gostando O que é isso? Eu não sei Ele tem uma de perto Calma, pulei para cá Consegui Eu estou chegando Tem um negócio estranho aqui O Stan Quebra isso aí Por que quebrar? Não tem pequena Não tem pequena Não, isso daqui É um spawner Vai ficar Vai ficar um monte de bicho Circulando em volta da gente Isso daí não é nada legal Bicho? Eu não sei Eu quebrei e virou um bago de porco Eu não sei por que Mas vamos descer aqui então Tá bom, desce Meu Deus do céu Ou será que vai ter Alguma coisa boa para cá Tipo uma armadura Alguma coisa do tipo Ia ser muito bom se tivesse Tomara Mas o jeito que o Hades Ele é rabugento Eu acho que não vai dar nada não Eu também concordo com você Concordo com você Você também não gosta do Hades? Eu odeio aquele cara Nossa Meu Deus do céu Eu tenho nojo desse lugar Credo Eu não gosto de pisar aqui Olha aquilo ali Olha o tendilava Olha o que está caindo na sua cabeça O que que é isso? Jesus amado Credo Não vou nem me perguntar o que que é isso Você tem lambi? Ia ser bom se a gente levasse um pedaço Só que vamos ver o que que é Calma Boa sorte Porque eu não sei Que não Meu Deus do céu O que que é aquilo? O que? Dentro Olha aquilo ali O que? Fala baixo Olha aquilo Olha aquilo Eu acho que ele deve ser tipo um pré-presidente Eu não sei como é que fala Um vice-presidente Eu não sei daqui Ele deve ser tipo um guarda do Hades Só pode Eu vou lá falar com ele E aí tudo bem? A gente é amigo do Hades lá E ele Ele está vindo aqui Eu acho que ele vai falar com nós Tudo bem? Você está bem amigo? Então a gente vem aqui Ai! Ele está batendo em mim! Socorro! Foge! Ai eu fogei Ele soltou um veneno em mim Ele me envenenou E o Stan? Ele me envenenou Ele também me envenenou Eu não sei que eu tenha vez com isso Mas ele me envenenou Calma também Calma aí Eu vou soltar meu poder nele Sai da frente Sai da frente Vai para trás Rápido Antes que eu Eu errei Nossa você errou feio Eu errei Meu Deus Tá precisando de óculos amigo Tá precisando de óculos Eu acho que eu sim Acertei Acertei Mas parece que não está dando Ah deu dano nele sim Ai Calma Vai bate nele Chegou aquela maçã aqui Que me deu Ah Outro veneno poderoso agora Sauda morta Amigo Você não vai montar pra cá Mas ele está me dando Ah Mas com essa Negócio aqui Ele não me dá muito dano Ai caramba Ele parece que é Tipo o deus do fogo Sim Ele é muito forte Eu vou ficar aqui na spray Eu vou ficar olhando aqui Para os bichinhos Ele está me dando Esse efeito louco aí Dele Seu bicho feio Você precisa de mais A maçã que o meu chefe tem Eu tenho aqui Seu bicho feio Calma 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 Ai Ele está com a lava Meu Deus do céu Meu Deus do céu Estão Eu estou lascado Calma Eu tenho que sair daqui Mas estranho A lava parece que não está dando efeito em mim É a maçã Pegue a maçã Eu estou vendo que é a maçã Calma aí Calma aí Eu vou ter que subir para ir para cima Pera aí Eu já estou subindo já Ai eu estou pegando fogo ainda Estão Mas pelo menos eu não estou morto Eu estou aqui E esse cara ainda está aqui Você conseguiu fugir dele Enquanto eu não estava aqui Eu estava olhando aqui a paisagem Enquanto ele estava tentando te encontrar Ah E você estava Olhando a paisagem Do fogo Ai meu Deus do céu Sim Tinha umas construções bem bonitas Aqui Você tem aquela maçã lá que você falou que tinha Tá Toma aqui Você quer quantas Uma 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 está bom Uma está bom por enquanto Calma aí Deixa eu comer Calma aí Eu não estou conseguindo pegar ela Calma aí Por que eu não consegui pegar ela Conseguiu? Eu não estou conseguindo E ele está chegando Eu não sei porque A maçã não está vindo para mim Ah veio Pronto O fogo Tá beleza Agora você vai levar O dano do Deus Você vai prender Vai 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 Lembrando aqui Se o White perguntar alguma coisa Eu não tenho nada a ver com isso Porque meio que ele quer Eu acho que é uma Ah não ele está aqui Sai eu vou derrubar na lava Apesar que ele é Deus do fogo Vai derruba Mas tudo bem Boa Valor seu otário Ué Ele não quer Ué Eu acho que está tentando voltar Com o poder dele de voar Mas eu acho que estou dando certo Ele caiu na lava Ah Graças a Deus Ah ele caiu na lava Agora A gente conseguiu prender ele E nossa que lugar Meio estranho Mas tudo bem Oh parece que tem um baú aqui O que é isso aqui Presente de Hades Calma Será que o Hades sabia que a gente ia vir pra cá Eu acho que sim Eu estou percebendo isso Calma Tem duas coisas aqui Deixa eu ver o que é Primeiro tem uma Uma picareta E tem Jogue no chão Quando estiver Em alguma coisa Eu acho que Quando estiver em perigo Ou algo do tipo Eu não sei Mas Eu não sei Será que eu toco agora no chão? Eu não sei não Eu estou com medo De isso aí ser um esquema Para você ser teletransportado Para ele É verdade Melhor eu não tacar no chão agora E só se eu tacar Eu vou tacar isso aqui Só em esquema de emergência mesmo Sim Enquanto isso Eu vou testar aqui Como que é bom nadar na lava Pera aí Não, não Você está louco Dei Por que? Estou tudo bem então Não vou falar nada Pode ir vai Não, não Tá bom Eu vou junto com você Tá bom Você vai me dar comida Meu Deus Olha a velocidade Você tem o poder do Pusseidum É aquele poder Que ele estava falando tanto Calma Eu consegui quebrar as coisas Em um tapa Meu Deus Calma Deixa eu jogar umas coisas fora aqui Eu vou levar umas coisas daqui Ai Ai Tem um bicho feio aqui amigo Mata Mata ele Eu matei Eu matei Ele dropou uma coisa Pera aí Pera aí Se no Pusseidum tem peixe Será que aqui tem peixe que queima? Deixa eu ver Amigo Eu acho que aqui não tem peixe não amigo Só tem aquele Deixa eu pescar Você está querendo pescar na lava? Vai saber Você é doido mesmo amigo Você é muito doido O que é isso? Será que essa pequena Ela consegue levar isso aqui? Pera aí Não eu quebrei Eu quebrei aquele spawn Meu Deus E agora? Eu não sei Eu queria levar pra casa Mas acho que não vai dar não Está quebrando muito rápido Olha isso Olha meu Deus Acho que eu quebro os blocos daqui Oh mas Eu acho que vai ficar bolado Se eu quebrar as coisas dele Eu acho É Eu acho melhor A gente dar só uma olhada por aqui Não quebrar nada E Deixar tudo no lugar que estava Você consegue acompanhar a velocidade minha? Acho que não Então né Se você conseguir ir um pouco devagar Sim Eu agradeço Porque você É um gordinho e corre rápido Eu não aceito isso Você vê um gordinho e corre mais rápido que você Que é magrelo Ah Você tem sorte Que aquele Aquele metido te deu a bota Que corre rápido Calma aí Vamos por aqui Porque eu ia por aí Só que Aí é uma Entrada sem saída É Calma Vai 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 Tem esses bichos daqui Mas sei lá Eu acho que Não deve ser muito importante não Oh Eu tô vendo que esse reino dele aqui Não deve ser muito legal não Se pá Sim Aqui nem é o reino principal dele Porque eu não tô vendo castelo Não tô vendo nada E o Hades não tá aqui também né Sei lá É mesmo Sim Eu recebi informação Eu acho que O que? Eu acho que ele pegou e falou assim É O Nitro não deve ser digno da minha presença Eu acho que pode ter sido isso hein Tá doido Eu sou digno da minha presença de todos os deuses Aham ele deve ter falado assim Aquele gordinho tá comendo minhas coisas Não Nem pensar Não fala isso não Oh a gente tem que pegar aquelas glostones ali de cima Mas como que a gente vai lá pegar? Então né É boa pergunta Você não tem nada que voa aí não? É muito alto Você não é o deus não? Não Eu sou mas eu não consigo voar né Eu sou por enquanto Então faz assim Quebra os blocos Vou ter que ir no manual então? Manual como assim? Eu vou ter que colocar no bloco por bloco Posso subir em cima Tudo bem então Eu vou fazer isso Só que parece que eu vou ter que quebrar um pouquinho daqui Será que ele vai ficar bravo comigo? Eu acho que não Depois pega e fala assim Ah aquilo lá foi o monstro dele né Foi o seu imperador aí Eu não tenho nada a ver com isso não Eu tenho o cara que quebra as coisas? Vou falar pra ele Depois eu aguento ele Pra ele tá bom? O que? Ah não 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 Oxi você vê que vai me ajudar pra piorar a minha situação Não tô entendendo Eu não tô entendendo como é que fundou o seu negócio com você Calma Você já pegou bastante bloco já? Não Eu tô pegando agora Tá Calma Deixa eu ver Olha eu tô com 27 É 27 blocos Eu acho que dá pra mim subir lá em cima O que que você acha? Acho que dá Calma Eu vou só pegar mais alguns então Só pra ter certeza O que que é isso aqui? É uma colmeia? Não sei Mas deve ser alguma coisa nojenta que o Ades inventou né Porque sei lá Esse cara Eu nem me pergunto Ele gosta de umas coisas esquisitas tá ligado? É Ele é tudo esquisito Olha o mundo que ele vive É Esse mundo aqui é feio Não tá na moda esse mundo entendeu? Não tá na moda Esse mundo aqui que não é da moda aqui Eu não gosto Porque eu só gosto do mundo das modas Calma Eu tô pegando aqui E caramba Eu consigo pegar muito rápido com isso aqui Eu tenho 40 50 Potos aqui O duro que Ele não tá vindo inteiro O que ele aqui visse inteiro O negócio mais achou Você tá pegando embaixo também? Eu tô deixando cair alguns Tô pegando Tô pegando tudo aqui Que tá deixando cair O quebra mais rápido que eu caio O que que é isso? Eu tenho mais Eu tenho mais de 64 Desse negócio aqui Calma Eu tenho mais de 64 aqui também Opa Então eu acho que dá tudo certinho Já estamos Vamos voltar pro nosso mundo normal E finalmente A gente vai poder fazer um portal Pra ir pro tal do Adder A Adder Eu tô com medo Calma Eu vi o ato que lá é muito perigoso É perigoso? Eu tenho certeza que lá é perigoso Ou está Óbvio Porque lá é o lugar do Zeus Então tem que ser um lugar muito perigoso E deve ser da moda esse lugar Certeza 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 Porque Será que lá é menos pior que aqui? É Eu não sei não Deve ser muito menos pior Aqui é o inferno aqui praticamente E lá é o céu Então vamos lá Pro reino de Zeus Tchau Tchau